Boa noite, amigo aí Bom, galera Terminei aqui mais dois detectores Dos clientes Um do meu amigo Seu Ruzi e outro do Silvestre Os detectores ficaram bem bonitos Bem reguladinhos Um Silvestre Um de um cliente Do Silvestre ele vai usar com bateria externa Só lembrando que No máximo É 3 amperes 12 volts em 3 amperes É o máximo, é o recomendado Botar mais do que isso Claro que danifica o aparelho Tem gente aí que está botando Com muita amperagem Aí já sabe O esquema dele é para 3 amperes E tem que botar naquela quantidade Pode estar comprando uma bateria pequeninha Dessa que eu falei Que tem 1,5 amperes Mais ou menos Aí, é 1,5 amperes Vou comprando uma de 2,5 amperes Esse aqui No caso do Silvestre Já tem bateria dentro dele Tudo Daquele ali já é com bateria Esse aqui Bateria externa Eu vou estar mostrando vocês aqui Como é que ficou logo Ele aí Ficou tudo bem feito Fiz aí a bobina Do seu Hus aí Diferente Que ele pediu Um pouco menor Detector ficou bem bonito Um azul claro Ó Aí aqui Aí ó Marcador de bateria Marcador de bateria Fica fraca Fonda de ouvido Coloquei mais um ledzinho Aqui Se eu vou usar Vendo aí Bastante som ficou Tá pegando aqui já Tá detectando O parafuso da cama Mas tá O velzinho aqui Esse led aqui É muito forte E atrapalha aqui Na hora da gravação Entendeu Vamos pegar ele assim Vamos lá Ó Aí Tá ali na geladeira Tá vendo aí Tá funcionando Tá pegando aqui Os parafusos aqui Da cama Pegando a coisa Mas tá aí Bem bacana Já funcionando Esse aqui já tem Bateria dentro Ficou um detector Bem Bem bonito Bem bonito Bem bonito mesmo Tá mostrando ele assim Pra vocês verem Ó Bem bonito mesmo Suportezinho aqui Pra Deixa eu desligar aqui Que já pegou A bateria ali Ó Já pegou A geladeira ali Bom Mostrar aí Pra você ver aí Bacana né Esse é o do seu Ruse Tem outro Ali do outro Colega Pra fazer E esse aqui É o seu Silvestre Esse aqui Ficou com a bobina Um pouco maior né E Se eu Ajeitar daqui Filmando e Coisando ao mesmo tempo Aí fica difícil Aí se vai Ficou bem Legalzinho Aqui no seu aqui Você vai ver aqui Deixa eu coisar ali Ó Aqui eu coloquei um Um veuzinho aqui Que eu tinha né Coloquei um adesivo aí Dois detectorzinhos ali Dois caras Já caçando No caso a bateria Vai ser aqui ó Doze volts Entendeu Doze volts Por três ampere Vou tá conectando aqui Pra você ver Esse LED Esse veuzinho Eu coloquei um LEDzinho Pra acender Também Que nem o do Nossa amiga aí Do baixinho né Ó O cara filmando Ficou bem legal Ficou bem legal Tá vendo aí Não vai dar pra ver aqui Porque sei lá Não foca Mas ficou bem legalzinho Aqui Bastante som também Já tá funcionando Ó Deixa eu Regular aqui né Ó Não vai dar pra ver O reloginho Porque ele é bem fininho Cara Ele é bem fininho Acho que vai dar pra ver E esse lá no foca Ó Tá vendo aí Ficou bem legal Bem legal mesmo Bem bonito Gostei Aí aqui também Aqui ó É Marcador de bateria fraca né Esse aqui ó Esse aqui é o marcador De bateria fraca Quando a bateria Tá descarregada E acende esse LED aqui Igualmente todos eles Que eu faço né Sai da fone de ouvido E ficou bastante som também Bastante som Ó E bem sensível Fiz aqui uma modificação né Fiz aqui bem sensível Ó Fica querendo pegar aqui As coisas aqui Baixar mais aqui a sensibilidade Tá aí Tá funcionando de boa Né Aqui pro cara filmar aí E coisar ao mesmo tempo Fica ruim Mas ó Ó lá a distância É isso aí galera Eu vou É Ficando por aqui Qualquer coisa aí Meus amigos Entrar em contato aí Ou deixar meu zap aí Na descrição do vídeo Valeu Detector de metal aí Bem Profissional Caseiro Mas bem feito Bem acabado Né Valeu Tchau 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 Tchau